Como no querer esse cara de volta, hein? E essa imagem aí contra a Ponte Preta, que ele decidiu a parada fazendo dois gols na reta final de segundo tempo. E a chapada do gol que ele faz contra o Vitória, lá em Salvador, e o gol contra o Atlético Goianiense que ele faz na Ilha do Retiro, que ele corta pro canto e finaliza de canhota no ângulo. Guilherme é o famoso jogador que, pelo menos nesse momento do elenco do esporte, a gente não tem. Ah, tem Juba, de fato, o Juba é um cara que decide jogos, mas ele tá decidindo jogos ali muito início de temporada, beleza, mas a gente ganharia mais um. E mais um que já se provou que decide várias e várias e várias partidas na Série B em jogo difícil. É um cara que arruma pro meio e finaliza um chute na gaveta. Esse tipo de jogador, Jorginho não é. Esse tipo de jogador, pelo menos até o momento, aparentemente é de Noé. Esse tipo de jogador. Wagner Love até se mostrou em alguns momentos, mas oscila demais. Então, assim, Juba na Série B até começou, mas depois parou. Então, esse tipo de jogador a gente teve demais em 2019. A gente só subiu, gente, porque Guilherme fez 17 gols naquela Série B e 6 assistências. O cara, quase todo jogo, tava contribuindo em gol, velho. Quase todo jogo o cara contribuindo em gol. Aí vai vir a galera aqui comentando, né? Certeza. Ah, mas ele é jogador de um clube só. Ah, adivinha qual é o clube? Esporte. Ah, ele é jogador de uma temporada só. Só que aí que tá, a gente não sabe. Ele é um cara de 27 anos de idade. E não é um cara que a gente vê ele com problemas de vestiário, ou algum problema de balada e cachaço, ou então que é buchudo, que tem algum problema físico, ou então que tá em fim de carreira com 37 anos. Não. Ele tem 27 anos, tá saudável, beleza. Não vendeu a boa temporada no Grêmio. Lá no futebol asiático, também é o tanto faz como o tanto fez no Aldrafa, no Alfazal e tal. É o tanto faz como o tanto fez aquilo ali. E de fato é mesmo. Porque na Arábia não é muito régua pra nada. Mas assim, sendo bem sincero, se o esporte tivesse agora condições financeiras pra trazer Guilherme, eu traria pra ontem, nem pensaria duas vezes. Nesse momento, hoje, tá? Ele seria o jogador que teria o maior poder de decisão do elenco. Óbvio, daqui a três meses, se Juba continuar no time e conseguir performar e tal, e jogar esses jogos, aí, pô, tu teria mais um. E detalhe, né? Você tem convicção que Vanderson... Os pontos do esporte, ponto esquerda é... Vanderson, Juba, que é o meio aberto pela esquerda, e tem Paulinho. Paulinho é novo, dá pra colocar toda essa confiança que numa Série B ele vai decidir jogos. Vanderson a gente já viu, jogador de segundo tempo. E Juba, a gente tem aquele receio. Será que Juba vai render daqui a quatro meses? Será que na Série B ele vai continuar jogando bola? E outro detalhe, né? Poderia jogar os dois. Juba de lateral esquerda e Guilherme de ponta esquerda. Então, isso poderia ser feito. Ou até Juba jogando, se Jorginho não continuar bem assim e tal, performar mal e tal, Juba pode ser deslocado pra meia atacante. Que eu sempre pedi isso no ano passado e em quase nenhuma oportunidade ele foi testado de meia atacante. Ele já foi testado de meia e aberto pela esquerda e tal, lateral, ala, não sei o que, tudo e tudo. Mas meia atacante, camisa 10. Em raríssimas, raríssimas oportunidades, Juba foi testado. Segundo fato. Não é a posição mais carente do elenco. Isso é fato também, tá, gente? A posição mais carente do elenco hoje, pra jogar um jogo decível na Série B, hipoteticamente, é primeiro volante. O Sporting tivesse que gastar, de fato, dinheiro num jogador, seria o primeiro volante, na teoria, porque é a posição mais carente. As pontas não é o setor mais carente. O ataque, na teoria, hoje, não é o setor mais carente. O meia também não tem ali o Jorginho. Tem o Juan Xavier e o Matheus Vargas, não é a situação mais carente. Eu acho que a situação de volante é a situação mais carente hoje do elenco do Sporting, tá? Laterais não é, pelo menos hoje não é, zaga não é, enfim, seria mais a questão dos volantes. Comecei esse vídeo só dando logo minha opinião, tá, a respeito de Guilherme. Se o Sporting tivesse condições financeiras, eu traria pra ontem. Ah, vai dar certo ou não vai dar? Sei lá, o tempo vai dizer se vai dar certo, nenhuma contratação é 100% de certeza. Mas, eu sendo bem sincero, acho que daria ainda mais confiança pra torcida que o Sporting vai subir pra Série A com o Guilherme em campo. Sem dúvidas nenhuma, eu tenho convicção que o Sporting subiria pra Série B. Seria mais um ingrediente que, porra, mais um jogador ali decisivo, eu quero pra Série B. E nessa Série B fraca, eu nem pensaria duas vezes, tá? Mas, óbvio, não tem nada acertado, não tem nada... Deixa o cara, se acontecer de fato essa negociação, eu me iludo depois, tá? As informações que ocorreram aí durante o dia foram as seguintes. A primeira, que saiu hoje de manhã, uma das primeiras, na verdade, foram essas aqui, ó. Guilherme é um dos jogadores que pode deixar o clube. Ontem, o atacante não foi relacionado para o jogo contra o esportivo. O jogador foi oferecido ao Sport, que tem interesse no atleta, mas o salário é em trave no momento. Igor Moura postou uma outra informação, tá? O atacante Guilherme, sem espaço no Grêmio, foi oferecido ao Sport. O clube pode pagar apenas parte do seu salário alto. Inicialmente, o esporte só iria reforçar o elenco em caso de boa oportunidade no mercado, que é o caso de Guilherme, com ótima passagem do clube em 2019. O monitoramento maior do esporte, visando a Série B, é um primeiro volante, que eu concordo, que chegue com status de titularidade e um ponta canhoto que atue mais pelo lado direito do ataque. A folha salarial de menos de 2 milhões do clube é menor do que terminou a Série B passada com cerca de 2,3 milhões de reais. Isso são as informações concretas. Isso é fato. Isso não é, ah, não, é mentira, é perua, não. Isso é fato. O esporte tem que ser o correto mesmo. Tem que monitorar jogador para primeiro volante, tá? Outro fato aí, como foi citado por Igor Moura e também aí pelo jornalista lá do Rio Grande do Sul, né? Guilherme tem tudo para deixar o Grêmio. Ele é odiado pela torcida do Grêmio nesse momento. Jogou muito mal a última Série B com a camisa do Grêmio. A torcida não quer ele. Para uma Série A, a régua é maior. Então, isso são os fatos. Ele tem tudo para sair do Grêmio nessa temporada e o Grêmio emprestá-lo para algum outro clube. E aí, a outra informação que já vai entrando um pouco da especulação, barra informação e tal, ó, Gabriel, também jornalista, postou a seguinte informação. A proposta feita para Guilherme consta em um salário de 30% do que ele recebe atualmente no Grêmio. Cerca de 600 mil reais. Vou corrigir isso aí, tá? Guilherme recebe papo de 500 mil reais no Grêmio, tá? Entrei em contato com o jornalista lá do Rio Grande do Sul também. Com isso, estima-se que o possível salário do atleta no esporte seja na casa de 180 mil. Entre 150 e 180, ok. O Leão conta com um concorrente na Série A. Tendo um concorrente na Série A, óbvio que o buraco é mais embaixo. Naturalmente, o jogador vai querer jogar Série A do que Série B. Isso é a coisa mais normal e natural do mundo. Isso é mais velho do que andar para frente, fato. Só que aí é que está o grande pulo do gato, no meu ponto de vista, tá? Quando o esporte disputou a contratação de Guilherme no ano passado com o Grêmio, existia um grande diferencial. Questão do contrato. O pagamento, o salarial. Ali você estava estipulando, ó, o Grêmio vai pagar um salário maior. Pô, o esporte não tinha como concorrer com o Grêmio. Ali, sim, o Grêmio ia concorrer pagando um salário maior, um contrato mais gordo e tal. Beleza, o esporte não tinha como concorrer com aquilo. Aí você falava, pô, Guilherme vai para onde? Colocarem uma proposta melhor de contrato, lógico. Perfeito. Só que nesse ano é diferente. O Grêmio tende a emprestar Guilherme ou para um clube de Série A ou para um clube de Série B. E o clube da Série A seria Cuiabá ou Curitiba. Agora eu estou falando do achismo, tá? Curitiba e Cuiabá eu estou especulando aqui só. Porque é a obviedade, são times que brigam para não cair, mais parte debaixo da tabela e tal. Então seria esses dois clubes. Não vejo nenhuma movimentação para, sei lá, Corinthians, Inter, sei lá, Internacional, ou então um Fortaleza, um Bahia. Não, não acho que esse jogador seria contratado por nenhum desses times não, tá? O fato é o seguinte. Ele já tem o contrato certo de 500 mil contos no bolso todo mês. A diferença é, quem vai pagar um percentual maior? Vai ser o esporte que vai pagar 30%, 40% ou algum outro clube que vai pagar 50%. Porque não tem dessa vez desculpinha de, não, o Guilherme vai para lá porque estão pagando mais por ele. Não, o contrato é o mesmo, ele vai receber 600 mil. E aí o Grêmio vai pagar, sei lá, 60% e o outro clube vai pagar 40%, hipoteticamente. Ou o esporte vai pagar 30%, o Grêmio vai pagar 70%. Então, para fazer tudo o resumo que eu acabei de falar agora sobre questão percentual, o resumo simples, eu sei que não é simples, tem questão de empresário e também tem o Grêmio no bololô aí no meio, que quer se desfazer do atleta por empréstimo e o Grêmio não quer pagar os salários dele. Óbvio, se o clube chegar a pagar mais do que o esporte, o Grêmio vai tender a vender para o clube que pagar mais, é natural. Mas assim, o grande ponto da questão, sobre a questão da negociação, é o seguinte. Guilherme tem o poder na mão, pelas informações que saíram, tá? Ah, mas o empresário negou. Tá, ok, o empresário negou, mas todo empresário nega esse tipo de situação aí e tal. Mas vamos especular que, de fato, tá existindo uma negociação em relação a isso. Vamos especular, tá? Guilherme teria o poder na mão. Se ele bater o martelo que ele vem porque ele quer vir jogar no esporte, ele vem. Não tem nenhum outro entrave, não. Não tem que aquele clube vai colocar um salário de 800 mil para Guilherme, não, não tem. Se o jogador quiser vir jogar no esporte, ele vem. Vamos aguardar, se ele vai querer ou não, são outros clientes. O empresário negou tudo isso, todas as informações que eu coloquei aqui para vocês, o empresário negou, tá? Que o esporte não está negociando com o Guilherme e tal. Enfim, vamos aguardar, tá, rapaziada? Eu passei nove minutos para falar tudo isso e é o famoso aguardar. Para fazer mais uma vez o resumão, traria para ontem e nem pensaria duas vezes, tá? Enfim, comenta aí o que é que tu acha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Tamo junto aí, a gente volta mais tarde ou amanhã. Valeu.